A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A primeira etapa do Sky Surf Pro Tour 2009 e também primeira prova da Taça de Portugal de Sky Surf deste ano realizou-se em Portimão no passado mês de Fevereiro. E para não variar, o multicampeão nacional e grande incentivador desta modalidade no nosso país, José Veras, com o seu camera flyer Luís Candeias, ambos do Portugal Sky Surf Team, venceram a competição demonstrando o seu domínio absoluto em Portugal. Correu muito bem, correu muito seguro e acabou por entrar tudo dentro de tempo surpreendentemente. Estarmos à espera que não cobrecesse, porque é o final que houve, portanto, foi um bom salto. E uma vez mais, a equipa termina na primeira posição, no balanço geral desta primeira etapa. É verdade, ao fim das primeiras duas rondas, estava ali um bocadinho tremido, porque já todas as equipas tinham feito a terceira ronda e nós não tínhamos conseguido ir nesse voo. E se calhar chover e o tempo fechar, nós perdemos o primeiro lugar. Mas não, o São Pedro até colaborou e conseguimos completar as rondas todas e acabámos de fazer um grande salto, como o Candeias estava a dizer. E mais ainda, já fomos para o ar com informação do resultado da quarta ronda e já tínhamos uma margem de segurança, por assim dizer, em termos de pontuação. E então arriscámos nesta saída que ele comentou e que até correu muito bem. Na segunda posição ficou o Sky Surf Extreme, de Évora, com o Evolution Sky Surf Team, do Aeroclube Universitário de Lisboa, no terceiro lugar. Bem, o salto correu muito bem. Correu melhor até do que nós estávamos à espera, porque não temos tido muitas oportunidades de estrenar por causa do tempo. Mas graças aqui ao grande câmara, o Sérgio Amarelo, que tem uma amplitude de voo muito grande, em termos de velocidade, conseguiu, esteve sempre lá, esteve sempre lá, de maneira que o salto foi 5 estrelas. O Sérgio Amarelo A zona é linda, saímos agarrados, começámos a grande rotação, Seat Spins, Corpken, as coisas em pé, comecei a rodar, 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 foi maravilhoso. Rodrigo, foi aproveitar a aberta e saltar? Foi, foi, foi mesmo. O chão é que está assim um bocado complicado. Mas pronto, já lá me molhei um bocadinho agora na primeira aterragem, mas correu bem, correu tudo bem. Está melhor lá em cima? Está, muito melhor. A etapa foi organizada pela SkySurf Produções, em colaboração com a Federação Portuguesa de Paraquedismo e com o apoio da Câmara Municipal de Portimão. Com muito público a assistir, as centenas de pessoas presentes puderam observar as aterragens dos atletas, mas também assistir, através de um ecrã gigante, às coreografias efetuadas pelos mesmos, a 4.200 metros de altitude, com manobras a ultrapassarem os 300 km hora. Durante o evento foi realizada ainda ao passatempo salto-tandem, onde Cristina Batista, de Irmação de Pera, foi a grande vencedora, ganhando assim um salto a 2, com José Veras, vencedor da etapa e atual campeão nacional. Ontem, no início, tivemos algum receio, as condições não eram as melhores, veio a melhorar para o final do dia, hoje de manhã apresentou-se excelente para a prática da modalidade, portanto tivemos todos os parabéns, concluímos a 100% o evento, o que é sempre agradável. Tchau, tchau. E hoje ficamos por aqui, não percas brevemente mais da tua Zona Radical aqui na Sport TV3, com novas reportagens para a semana. Até lá. E hoje ficamos por aqui. E hoje ficamos por aqui. Atrîna certe. E hoje ficamos por aqui. Obrigado.